Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, aqui do canal Nutrição, Alimentos e Cia, e eu tô aqui com vocês pra mais um vídeo, o terceiro vídeo falando sobre os radicais livres. Compartilha aí esse vídeo, ajuda a divulgar esse conhecimento. Isso aqui é um vídeo praticamente de utilidade pública, porque isso aqui pode fazer com que você não tenha doença, com que você não adoeça, ou com que você resolva, reverta os seus problemas de saúde. Esse tipo de conteúdo é muito importante, mas existem muitas pessoas que preferem ficar ouvindo coisa ruim, ou seja, parece que as notícias ruins, que não te traz nenhum benefício, elas são mais assistidas, elas são mais procuradas pelas pessoas. É o caso de o Brasil tá, não só o Brasil, mas o mundo tá indo de mal a pior na questão de problemas, não só de problemas de saúde, mas com problemas sociais, e muitas outras coisas também, porque o pessoal dá mais ouvido a coisas negativas, e isso infelizmente vai atrapalhar a vida dos cidadãos, com certeza. Mas vamos lá pro vídeo, esse é o último vídeo da série, Eu vou falar pra vocês sobre o poder antioxidante dos alimentos, tá? Eu já disse a vocês que nós temos enzimas dentro do nosso corpo que são específicas pra combater os radicais livres. Eu disse a vocês da superóxido dismutase, eu disse a vocês sobre a glutationa redutase, glutationa peroxidase, eu falei sobre a catalase, tá? Essas são as enzimas. Agora, uma coisa importante antes de falar pra vocês dos alimentos antioxidantes, é que todas essas enzimas, elas são dependentes de microminerais. Todas elas são dependentes de microminerais. Por exemplo, a superóxido dismutase, ela tem duas vertentes. Você tem uma enzima que trabalha no citosol da célula, tá? E você tem uma dessas enzimas que trabalha dentro da mitocôndria, ok? Lá na mitocôndria. A enzima que trabalha no citosol, ela é dependente de zinco e cobre, tá? Zinco e cobre é o que faz essa enzima funcionar perfeitamente. Portanto, se você tem baixa de zinco e baixa de cobre, a sua enzima não vai trabalhar de uma maneira adequada e você vai ter aí consequências relacionadas a isso, tá? A superóxido dismutase que tá dentro da mitocôndria, ela é mitocondrial, ela é dependente de manganês. Ou seja, se você tem baixa em manganês no seu organismo, a sua enzima lá dentro da mitocôndria que detona os radicais livres, ela não vai funcionar adequadamente. A glutationa peroxidase, por exemplo, ela é dependente de selênio. Pois é. Por isso que o selênio vem sendo estudado e tem se mostrado um grande, mas um grande beneficiador tanto do sistema imunológico como também essa coisa aí de detonar com os radicais livres, que faz parte também do sistema imunológico e toda essa coisa, tá? É um emaranhado pra gente estudar. Mas a superóxido, a glutationa peroxidase, ela é dependente de selênio. Se você não ingere selênio adequadamente, você vai ter problema com a glutationa peroxidase. A enzima catalase, ela é dependente de ferro. Sim, ela é uma hemoproteína e toda hemoproteína, ela tem um átomo de ferro lá na sua composição, tá? Se você tem baixa de ferro, baixa de ferritina, você vai comprometer a catalase. Agora, um detalhe, pra quem tem níveis de ferritina ou de ferro cérico no corpo muito alto, aí já se torna um problema. Porque o ácido, o ferro, na verdade, ele pode reagir com o oxigênio, com o oxigênio, desculpa, produzindo radicais livres. Ou seja, você tem que manter, então, a sua ferritina, o seu ferro cérico, em uma faixa razoável, tá? Uma faixa muito boa pra mulheres e também pra homens é acima de 70 nanogramas, me parece que é nanogramas mesmo, isso pra ferritina, tá? Até mais ou menos 150, isso daí é algo bom. Se tiver acima disso, já é um problema. Se tiver abaixo de 70 também, por exemplo, principalmente em mulheres, também é um problema, tá? A questão do ferro e da ferritina. Uma outra coisa muito importante são as vitaminas C e a vitamina E, principalmente os tocoferóis da vitamina E, tá? Essas duas vitaminas, elas são importantes, principalmente a vitamina E, que trabalha na questão de eliminação de radicais livres nas membranas celulares, eu disse no último vídeo, principalmente as gorduras poliinsaturadas que tem na membrana das células, elas sofrem aquela famosa lipoperoxidação que é muito danosa, tá? E a vitamina E é importantíssima pra reverter esse processo ou pra não deixar ele acontecer. Eu disse a vocês no último vídeo que eu ia falar sobre o ORAC. O ORAC, ele é, digamos que, um modo de você saber o poder antioxidante dos alimentos. O ORAC, na verdade, é uma sigla em inglês que significa Oxygen Radical Absorbance Capacity, ou seja, a capacidade de absorção do radical oxigênio, no caso, os radicais livres. Agora, eu quero dizer pra você alguns alimentos e condimentos que são os reis, tá? Os reis e rainhas, sei lá, aí do poder antioxidante. O primeiro deles, você não vai acreditar, mas é um condimento. Na verdade, não é o primeiro, é o segundo da lista, o primeiro eu acho que eu não coloquei. Mas eu vou deixar pra vocês a lista de alguns deles aqui embaixo, nos comentários, na descrição, e também aqui do lado pra você, tá? O cravo, tá? O cravo, ele é riquíssimo em antioxidante. Eu disse que o poder antioxidante dos alimentos, eles são medidos pelo ORAC, que eu já expliquei o que que é, tá? Pois é, e o cravo, o poder antioxidante dele é 312 mil ORAC. Seguido aí na minha lista pelo sorgo, que o poder dele é 240 mil, o orégano, que é 175 mil, o alicrim, que é 165 mil, a canela, que é 131 mil, a sálvia, que é 119 mil, a cúrcuma, que é 127 mil, o açaí, que é 102 mil, e o cacau, que é 55 mil. Esse é o poder antioxidante desses alimentos que eu acabei de falar pra vocês, tá? Mas existem muitos outros que eu não listei aqui e que você pode até procurar aí na internet que você vai encontrar. Por exemplo, as frutinhas da família Berry, elas são também antioxidantes, as uvas, elas são antioxidantes, e por aí vai. É uma lista bem bacana, tá? Segundo o Dr. Peter Glidden, que é um naturopata lá dos Estados Unidos, a gente deveria ingerir pelo menos 100 mil orac, aí o poder antioxidante, por dia, isso em alimentos, tá? Seria muito interessante pra que o seu corpo ficasse bacaninha aí, ok? Eu falei a respeito dos microminerais que são muito importantes pra o bom funcionamento das enzimas, tá? E esses microminerais, esses elementos, esses nutrientes que são importantíssimos, você vai conhecê-los melhor fazendo um curso de terapia ortomolecular. O curso de terapia ortomolecular, ele é 12 meses, você vai ter 12 módulos relacionados, é um curso totalmente online, você vai ter aulas ao vivo pela internet, diretamente aí com o seu professor pra tirar dúvidas, essa coisa toda, e no final desses 12 meses, você vai ter o seu certificado, você vai ter a sua credencial, você vai se tornar um terapeuta ortomolecular. As terapias ortomoleculares são muito usadas hoje em dia, e cada vez está crescendo mais, porque você tem esse poder maravilhoso de utilizar os oligoelementos, os micronutrientes, os macronutrientes, pra prevenir doenças e também pra curar várias doenças. Então, se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade de se tornar um terapeuta ortomolecular. O curso vai dar início agora no dia 29 e no dia 30 de setembro, e as 20 primeiras pessoas que ligarem pra fazer matrícula e começar o curso, vão receber aí 20% de desconto nas suas mensalidades, tá ok? Você vai ligar no telefone que está aqui embaixo, que é o WhatsApp, vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper, desculpe aqui, e ele vai dar pra você as informações pra você começar o seu curso, tá? O terapeuta naturopata João Dapper é um dos melhores terapeutas do Brasil. E juntamente com a Escola de Naturopatia Indústria da Saúde, que já é referência no Brasil e fora do Brasil, o terapeuta João Dapper tá oferecendo pra você o curso de terapia orto-molecular pra que você possa dar uma arrancada, uma alavancada aí no seu currículo escolar, no seu currículo acadêmico, e colocar mais um curso, seja ele de pós-graduação, ou seja ele a nível de extensão universitária, pra que você possa com certeza ter muito mais conhecimento e atender os seus clientes pacientes de uma maneira simples, de uma maneira natural e que resolve o problema. Música Música Legenda Adriana Zanotto